Oi gente, mais um vídeo do Projeto Angel e hoje eu estou aqui na Olidoclora, um dos parceiros desse projeto e aqui que eu vou fazer os meus tratamentos estéticos. Eu estou aqui hoje com a Carol, que ela vai tirar as minhas tão temidas medidas, que é o prazer que vai participar desse projeto e hoje nós vamos fazer as primeiras medidas para a gente poder acompanhar direitinho, para a gente ver qual é o melhor tratamento que a gente vai te passar, para a gente no final fazer o antes e depois, as pós também, certo? Ok? Ó gente, eu já vou avisando que embaixo desse compão aqui não tem um biquíni, por dois motivos. Primeiro, que meus biquínis são todos com o metal, então eu achei um bom lugar de ficar com o metal aqui. E sem culpa, eu estou panciudinha, agora eu morrei de vergonha de ficar com a barriga de foda para vocês, mas vamos lá, vamos fazer as medidas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem que correr atrás, né? E uma coisa que eu não falei pra vocês Muita gente já tá falando Nossa, mas ela pesa tudo isso, não parece? É, eu sou uma falsa magra E eu tenho 1,80m Então muitas das minhas leitoras quando me encontram na rua Falam, nossa, não acredito que você é desse tamanho Você é muito grande, não dá pra perceber No blog Então é isso E eu tô aqui com a Carol, né? Como eu já falei antes É aqui na microflora que eu vou fazer os meus tratamentos estéticos Vou fazer um mantos Massagem modeladora Drenagem, muita coisa pra eu ficar com o corpo pitinho em cima Então um beijo pra vocês E até mais O vídeo de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou pode curtir aqui embaixo Se inscreva também no canal do youtube No blog, né? Assim vocês vão receber as atualizações De todos os vídeos que eu gostar Ah, e outra coisa, o próximo vídeo Eu vou apresentar mais um profissional que vai participar Do projeto Angel É o meu nutricionista Ele é especialista em emagrecimento E especialista em medicina esportiva Ele vai dar super dicas pra quem quer emagrecer Bom, espero vocês no próximo vídeo Rumo ao corpo perfeito Obrigado, pessoal! Beleza! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma